Curiosidade, há 20 anos a Rede Globo estreava o anime Digimon em 3 de julho de 2000 junto com a TV Grobinho. A série foi lançada na TV aberta na mesma semana em que chegou ao canal por assinatura Fox Kids e rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Não somente de audiência, mas também de faturamento de tudo, né? Digimon é lembrado pra caramba, tá gente? Agora, quem não é muito lembrado é esse anime que a gente vai falar agora. Esse aí eu duvido se você lembra. Curiosidade, além da estreia de Digimon há 20 anos a Rede Globo lançava na TV aberta o anime Super Pig em 3 de julho de 2000 na TV por assinatura, gente. A série foi exibida pelo canal Fox Kids. Você lembra dessa série? Desse anime, na verdade, né? É bem esquecidinho, né? Mas e aí? Você aí que foi mais velho, se lembra? Gostava? Durou pouco tempo na TV Grobinho, não foi? Olha só, pessoal. O serviço de streaming da Funimation, né? Não sei se eu falei certo. Será lançado no Brasil com animes dobrados e legendados. Que legal, né, pessoal? Mais uma opção pra você aí, Otaku, né? Se divertir aí durante a quarentena, né? Quando vai vir, não sei, né? Mas quando tiver informações, mais informações, eu trago aqui no Fã do Bodito. Fica de olho aí no Giro do Fã, fechou? Vamos pra próxima notícia. Ô, pessoal, a Band anunciou a contratação do Zeca Camargo. Veja o comunicado. Deixa eu ver aqui. Tomara que não seja muito grande. Vamos lá. Cadê? Olha só, o Zeca, ele vai ser diretor da área comercial de aquisições da Rede Band. Quer dizer que ele pode adquirir desenho tal, série tal, tudo, sabe? Ele vai trabalhar nessa parte que eu vi o Felipe Campos falando hoje no A Tarde é Sua. Legal, né? Mas, Daniel, ele não ia ser apresentador do novo Aqui na Band, que você estava falando? Pois é. A Band ainda não sabe se realmente vai reestrear o Aqui na Band, ou então vai voltar com o dia a dia. Mas já tem esse projeto aí que ele realmente assuma um programa ano que vem e, pelo jeito, não vai ser esse programa da manhã, não. Vai ser um programa diário, mas um programa, tipo, na moral. Na moral é um programa bem esquecido. Mas você lembra do na moral? É aquele programa do Pedro Bial, de entrevistas com a galera. Tipo, um programa livre, um altas horas. Algo nessa, assim, algo parecido, algo similar, sabe? Não sei se vai funcionar algo diário dessa forma, mas tomara que funcione, né? Porque a gente está precisando de programas que debatam assuntos sérios, mas com leveza, como é o programa do Serginho, né? Que ele debate uns assuntos sérios, mas com leveza, né? Eu gosto de programas assim, né? E a gente está precisando de um programa desse nas tardes, ou então, assim, no final de noite, né? Que não seja algo engessado, tipo do Bial, ou algo assim, né? E é isso aí, né? Vamos ver aí o que vai aparecer aí pra nós, né? Boa sorte, Zeca! E tu mais parece que essa novela não vai terminar nunca, mas você vai ter decidido adiar, pela terceira vez já, o final de As Aventuras de Poliana. Antes previsto pra acabar dia 6 de julho, a novela foi esticada mais 4 dias, e ia terminar dia 10 de julho. Agora será encerrada, de fato, só dia 13 de julho, uma segunda-feira. E aí, pessoal, me digam aí se vocês têm mais paciência pra aguentar a menina Poliana. Eu não tenho. Pessoal, e pra completar a notícia que eu trouxe agora sobre a Poliana, vai terminar com 564 capítulos. Ah, fé, Maria! Imagina a reprise dessa novela. Vai bater mil. Com certeza vai bater mil capítulos. E aí, pessoal, vocês se lembram que a Ludmilla lançou uma música chamada Cobra Venenosa? Pois é, parece que a Manu Gavá, ex-BBB20, teria participado na criação de Cobra Venenosa, novo hit da Ludmilla, que aí direta, sacra pra Anitta, né, gente? Eu não vou me arriscar. Vamos lá, limpa, limpa, antes que caia dentro, com o venininho, com o venininho na boca, sei lá, é algo assim, mais tempo que eu vi, eu vi quando eu postei aqui. Vamos lá, o Marco, que usa como inspiração até hoje, a cantora Ludmilla, vai lançar seu novo singe, Cobra Venenosa, na sexta, e está fazendo a divulgação no Instagram. Lá era reputa, não entendi, não entendi aqui, não. ouvimos dizer que a Manu também está envolvida na roteirização do projeto. Nossa! Anitta que se cuide, porque as duas, você que não sabe, tem um ranço da Anitta, aliás, a lista de ranços da Anitta são enormes, né? Tem a Simária da Simone, tem várias pessoas, né? Anitta está cercada de bons amigos, pode ter certeza. Pessoal, o Carrossel, é o Carinha de Anjos, que vai substituir com o Preciso Resgate, que termina em 22 de janeiro do ano que vem, tá, gente? Com 500 e tantos capítulos que eu vi hoje, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que vai ser Carinha de Anjos, né? E Carrossel vai substituir, provavelmente, né? Carinha de Anjos. Gente, nossa, aguardem, que logo, logo o Carrossel está de volta. Não tem pra onde fugir. Mais mudanças, os Detandemens, que até ontem, né, dividir o seu horário junto com o Harry Danger, assuma a parte de hoje, a faixa das 14h15 até as 15h15 no SBT, tá, gente? Então, às 13h15 da tarde, veja a grade, 10h30, Bom Dia e Companhia, do 2h15, os Detandemens, e às 13h15, o Triturando. E aí, meu povo, o que você acha de tudo isso? Comenta aí, tá? E não poderia faltar aqui no nosso Giro do Fã, a notícia que o Bom Dia e Companhia registrou o Papa Légos, Corrida Maluca, o Queá de Novo e Scooby-Doo, os desenhos voltaram para a conversão da emissora nesta sexta-feira de atriz. Passou a alegria, né, nostálgico? Gente, será que amanhã, no Sábado Animado, vai ter alguma surpresa? Se tiver no Giro do Fã, no próximo Giro do Fã, trago pra vocês. Fechou? Olha só, pessoal, vou falar uma coisa aqui muito legal pra vocês, tá? Olha só, gente, esses desenhos podem ser apenas a ponta do iceberg de muitos outros que podem retornar, né, gente? Já que este dia USBT é uma surpresa. Quem sabe eles não têm o direito de alguns outros desenhos como Super Shock, etc e tal. Vamos ficar de olho no Bom Dia. Vamos ficar de olho no Bom Dia e no Sábado. E é isso aí, tá, gente? Agora, me comenta aí qual desenho antigo que passaram na Globo, no SBT. Você quer muito que volte. Ai, Daniel, eu quero esse, esse, esse. Não dá pra falar só um, né? Eu te conheço. Vou ser a próxima notícia. Eu te conheço.